Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar Hoje a gente vai conversar sobre o clássico A Mulher Que Soube Amar de 1935 Gente, pronunciar o nome de Catherine Hepburn é também se referir a um dos maiores nomes da atuação de toda a história do cinema norte-americano Além de ter atuado em grandes filmes em títulos que são hoje clássicos do cinema ela também detém um recorde insuperado até hoje mesmo com as várias indicações de Meryl Streep nas últimas décadas Hepburn tem nada menos do que quatro Oscars de melhor atriz ao longo de sua carreira sendo que o primeiro foi conquistado apenas em seu terceiro papel para as telas no filme Manhã de Glória do ano de 1933 e a segunda indicação de sua carreira veio exatamente por esse título que a gente vai começar a analisar agora You know, people talk about each other fearfully in this town They don't always start with the truth They make things up Yes, they do, really Well, what difference does it all mean? It's just that I'd rather they didn't make things up about me, to you Catherine Hepburn conseguiu uma verdadeira proeza que é envelhecer em alta fazendo sucesso e papéis de grande envergadura em Hollywood O nível dos seus papéis foi tão alto ao longo dos anos que ela, inclusive, acumulou três dos quatro prêmios da academia já na idade mais madura, no final da carreira Os outros três Oscars foram pelos filmes Adivinhem Quem Vem para Jantar, de 1967 e que a gente, inclusive, já analisou aqui no canal se você não acompanhou, volte lá que ele já está disponível Depois, no ano seguinte o prêmio foi pelo filme O Leão no Inverno e finalmente, em 1981 pela produção Num Lago Dourado Toda essa grandeza da atriz foi justificada ao longo de sua carreira em seus vários papéis bastante relevantes e de muita competência e já está presente aqui no título que a gente está analisando hoje Em A Mulher Que Soube Amar ela, além de estrela é também protagonista e fio condutor de toda a história Alice Adams que, inclusive, é o título original dessa obra é uma garota jovem que mora no interior dos Estados Unidos Ela faz parte de uma classe social mais baixa ali dentro dos estratos sociais da época e como qualquer garota de sua época a única opção para ela ascender socialmente dentro daquele sistema seria encontrando um bom partido para casar ou seja, um marido que fizesse parte da alta sociedade que fosse rico e assim pudesse catapultar também a vida dela E a gente já descobre logo nas primeiras sequências que existe ali uma oportunidade de ouro para ela conquistar esse objetivo Estava para acontecer uma festa numa mansão de luxo da cidade onde toda a alta sociedade estaria presente com seus belos vestidos e adereços Mãe, não você acha que você e eu Bom, de cara aí, então, a gente já é apresentado como espectador a pelo menos duas questões muito claras Primeiro, a diferença de classes a diferença social que existe ali entre os membros que estão sendo colocados à prova do espectador E o segundo ponto e que, na verdade, molda todas as ações dos personagens do início ao final da projeção é a questão do patriarcalismo Nesse sistema, que inclusive foi consagrado por várias sociedades ao longo dos últimos séculos cada gênero possui uma função muito específica dentro da sociedade e, consequentemente, cada indivíduo é cobrado a corresponder às expectativas de seu gênero perante os demais indivíduos No caso, os homens eram os grandes responsáveis por garantir o sustento de uma família indo atrás de trabalho, de emprego e de renda para poder alimentar todo mundo ao passo que as mulheres cuidavam da casa dos afazeres domésticos para que tudo tivesse aí combinado ao longo dos anos O importante é a gente perceber que, nesse trabalho essa premissa é colocada de uma forma muito direta e é a partir dessa premissa que todos os outros acontecimentos do roteiro vão ser desenvolvidos Não só a cobrança em cima da nossa protagonista para arranjar um bom partido e, assim, ascender socialmente como também a cobrança sobre os homens que recai, nesse caso, em cima do pai de Alice As eventuais deficiências enfrentadas pela nossa personagem protagonista são superadas com muita criatividade Então, as limitações financeiras que impediram, por exemplo, a Alice de comprar um buquê um ramalhete de flores ali numa floricultura fizeram com que ela fosse até o parque público e arrancasse algumas mudas, algumas flores para poder se apresentar na festa de igual para igual com todas as demais mulheres convidadas Ela também conta com a ajuda do irmão para que a levasse a festa já que ela não tinha nenhuma companhia até então e eles estacionam o veículo deles muito mais longe da entrada da mansão já que se tratava aí de um calhambeque caindo aos pedaços e todos os convidados estavam chegando aí com carrões à época Ou seja, a gente tem um problema colocado em frente à nossa protagonista e ela trata de resolver esse problema através das armas que ela tem sabendo de todas as regras daquela sociedade Bom, e finalmente chega o momento tão aguardado da festa, né? que é o primeiro ponto alto do filme, na minha opinião a gente tem todo aquele primeiro momento de estranhamento de isolamento social uma vez que a Alice é uma estranha no ninho ali e é muito perspicaz inclusive a maneira como o diretor coloca aquela sequência bastante longa contemplativa com a nossa personagem protagonista isolada dos demais convidados existe um plano mais geral inclusive que eu gosto bastante onde ela está sentada ao fundo do quadro e aqui mais no canto esquerdo a gente vê todos os demais convidados dançando em um grande salão tudo isso reforça aquele isolamento social e a sensação de não pertencimento àquele local até que, em um determinado momento o esperado finalmente acontece Alice, Alice, esse é o Sr. Russell, a Sra. Adams ele quer te perguntar por essa dança Posso? Ah, sim, sim Ah... Desculpe-me Alice, enfim, é convidada para dançar por um dos melhores partidos daquela cidade um jovem bonito, rico, de várias posses que imediatamente se encanta por ela só que o que seria aí o objetivo já alcançado se transforma, na verdade, no início de uma série de desafios que ela vai enfrentar ao longo das sequências seguintes já que, uma vez que ela fingiu ser alguém que ela não era ela precisa sustentar as suas histórias para continuar com aquele pretendente Essa necessidade da manutenção das aparências por parte de Alice aliada à questão social que já foi apresentada anteriormente faz com que esse filme transite muito bem em pelo menos 3 gêneros clássicos a comédia, a partir do momento em que os encontros e desencontros do nosso casal protagonista gera algumas situações bastante engraçadas o romance, já que é inevitável o envolvimento emocional entre eles dois e finalmente o drama, que nesse caso é reforçado pela situação específica de seu pai que além de ser julgado pelo restante da família, inclusive pela esposa por não ter atingido uma situação confortável do ponto de vista financeiro ainda enfrenta uma questão de saúde da qual o seu chefe parece não compreender muito bem A dosagem entre esses três alimentos me parece extremamente bem realizada e agrada a um público bastante amplo Esse filme pode ser assistido por qualquer idade de uma forma muito tranquila já que ele consegue conversar entre essas várias vertentes de uma forma muito eficiente e esse mérito eu relaciono ao diretor da obra, George Stevens que você aí do canal, que já nos acompanha há algum tempo conhece muito bem do filme Assim Caminha a Humanidade de 1956 e que já está disponível aqui no canal para análise Stevens, nesse caso, sabe muito bem como criar expectativa em quem está assistindo Além de dirigir extremamente bem os atores e também entregar cada sequência aos poucos, sem pressa Isso faz com que a linha narrativa que é acompanhada pelo espectador tenha uma força constante A gente não consegue perceber ali altos e baixos significativos ao longo das sequências O filme se configura, portanto, como um todo muito coeso e bem realizado o que é algo bastante difícil em qualquer tempo E vale notar ainda que esse foi um dos primeiros trabalhos do diretor para o cinema de longa-metragem o que faz desse um elogio ainda mais consistente Bom, e a história vai se desenvolvendo, eles vão se conhecendo um pouquinho melhor até o momento que eu considero o ponto alto, o clímax do roteiro que é justamente quando Alice convida o seu pretendente a jantar em sua casa Ela faz tudo para garantir que nada daria errado, que as aparências seriam mantidas mas é claro que isso na prática não acontece e tudo dá terrivelmente errado E o que falta de imaginação para ter preparado algo tão quente em uma noite como essa Ah, não faça essa sopa do roteiro Além de ser o clímax emocional do filme e o ponto alto em relação a nossa protagonista a gente também tem pela primeira vez ao longo de todo o roteiro todos os elementos sociais reunidos sob o mesmo teto o que torna isso ainda mais interessante Vejam então que bacana que é isso Nesse momento, além das regras que regem aquela sociedade estarem ali presentes todos os elementos que fazem parte da história que a gente acabou de acompanhar também estão ali imersos E a validação do arco narrativo da nossa protagonista depende do sucesso daquele momento É claro que isso acontece ao longo de todo o filme mas essa sequência também potencializa o quanto o elenco estava coeso nessa produção E aí eu aproveito para citar os papéis de Fred Stone, que interpretou o pai de Alice Anne Shoemaker, que interpretou a mãe e inclusive é um personagem que faz diversas ligações importantes ao longo da narrativa Hattie McDaniel, que tem uma participação muito boa, muito consistente já nessa sequência final e eu sempre acho um deleite ver ela nas telas que ficaria depois consagrada pelo papel em O Vento Levou e é claro, a presença de Fred McMurray, que é o pretendente de Alice Apesar de estar interpretando um papel romântico o ator ficaria conhecido nos anos seguintes por suas atuações nos filmes noir e inclusive a gente já analisou um deles aqui no canal no ano de 1944 Pacto de Sangue Se você não conferiu, volte lá nos arquivos e assista Agora, acima de todos esses atores que já fazem um trabalho muito bom está, é claro, Catherine Hepburn Existe aí uma espécie de magnetismo em relação à personagem e atuação da própria atriz Além de uma beleza ímpar para sua época, ela tem também aí um encantamento visual As expressões faciais dela são muito convincentes E nesse filme especificamente, ainda tem um pouquinho aí de inocência que é exigida pelo papel Eu acredito e afirmo, sem ter medo de errar, que ela é realmente o grande combustível e valor desse trabalho Toda a competência e segurança que ela transmite ao longo das sequências Claro, ajudado pela direção muito precisa de George Stevens Faz com que esse filme seja uma produção extremamente agradável de se assistir Foram apenas duas indicações pela academia Uma na categoria de melhor filme E a outra justamente na categoria de melhor atriz No que foi mais do que merecido Em suma, esse trabalho é um excelente exemplo de como uma premissa que aparentemente é bastante simples Se torna um combustível bastante potente A partir do momento que é extremamente bem executado Por todos os elos que compõem uma produção Assista sem medo a esse título, A Mulher que Soube Amar Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar E depois de assistir já sabe né? Volte aqui no canal e deixe aqui embaixo as suas impressões, os seus comentários e eventualmente também as suas dúvidas Também curta, compartilhe esse vídeo e é claro, se inscreva no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar A gente segue analisando os filmes de 1935 indicados pela academia na categoria máxima E vai falar no próximo vídeo de nada menos que Lanceiros da Índia Uma produção da Paramount que recebeu nada menos do que 7 indicações da academia Tá imperdível e eu espero você aqui Música 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 Música